Ombro do som, veja louvando o nome do Senhor Jesus, proclamai Proclamai a todos os corpos, a salvação que ele me passou Se não entendendo em luz de glória, oh, 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 a Jesus salvador Veja nascer amor do sol, seja louvado o nome do Senhor Veja nascer amor do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus